Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de desafios olímpicos. Nesse primeiro vídeo vamos falar de vôlei, tênis e golfe. Para participar desses desafios, você pode utilizar os materiais que tem em casa ou fazer algum material adaptado. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayra, eu sou educadora de atividades físicas e esportivas aqui do Sesc Guarulhos. Dando início ao nosso desafio olímpico, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o vôlei. O vôlei foi criado em 1895, chegando ao Brasil em 1915. Desde então, o esporte vem sendo difundido. Temos as seleções feminina e masculina, ambas são potências mundiais. Participamos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Uma curiosidade é que um atleta chega a saltar 60 a 80 vezes em apenas um jogo. Então, agora eu te convido a participar desse desafio comigo. Vamos lá? Então, para o primeiro desafio, precisamos de uma bola e uma parede. Vamos tentar realizar o máximo de manchetes que a gente conseguir, sem deixar a bola cair no chão. Então, como temos o vôlei paralímpico, agora o desafio é sentar. Podemos usar uma bola, um rolo de papel higiênico ou uma mexida com gurecas em volta, para ela ficar um pouquinho mais pesada. Terceiro e último desafio. Tentar acertar a bolinha dentro do balde, realizando movimentos de saque por baixo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a educadora Kelly de Sérgio Guarulhos e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o golfe. O golfe é uma modalidade que exige concentração, precisão e paciência. O objetivo é acertar o maior número de bolinhas no buraco, no menor número de tacadas possíveis. O golfe é praticado ao ar livre, em campo aberto, e o atleta utiliza um taco e uma bolinha. Uma partida oficial pode ter até 18 buracos. E o atleta pode usar diversos tacos, dependendo da dificuldade e objetivo do atleta. Após 112 anos, o golfe ficou afastado das Olimpíadas e voltou em 2016 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E teremos ele novamente agora na Olimpíada de Tóquio. Agora vai uma curiosidade. Vocês sabiam que há 50 anos, um astronauta americano jogou golfe na Lua? Pois é, foram as duas tacadas mais importantes da história. Agora vamos praticar um pouquinho? Para o nosso primeiro desafio, nós vamos utilizar uma bolinha, uma madeira, cabo de vassoura ou rodo e papelão, que a gente vai numerar. E o objetivo é passar pelos obstáculos sem deixar a bolinha encostar. Nosso segundo desafio agora é passar por dentro das casinhas. E elas estão todas numeradas. Vocês podem colocar uma ordem para deixar muito mais difícil. Nosso último desafio será ainda acertar as casinhas. Vocês podem escolher uma ordem numérica para deixar mais difícil. E por último, acertar o buraco final, que é o nosso balde. Eu sou o Felipe, sou educador de atividade física e esportiva aqui do SESI Guarulhos. Para a gente terminar essa série de desafios olímpicos, a gente vai falar do tênis. O tênis que está disputado desde 1896, na primeira Olimpíada de todas em Atenas. De lá para cá participou, ficou um período fora. E esse período é quando Maria Stergueno, a bailarina do tênis, jogava, estava atuando. Ou seja, Maria Stergueno nunca participou de uma Olimpíada para a nossa pena. De lá para cá, o Brasil voltou a ter participações e o tênis que é uma modalidade olímpica e paralímpica. Essa modalidade pode ser feita tanto simples, um contra um, como em duplas, dois contra dois. E essa dupla do tênis é possível que seja feita mista. Ou seja, é um esporte democrático que permite que homens e mulheres disputem o mesmo jogo. Para ser ainda mais democrático, é claro, o tênis também é uma modalidade paralímpica, onde permite a participação em cadeira de rodas. Vamos jogar? Para a gente começar a nossa prática do tênis, a gente vai começar com uma bolinha e uma raquete. Nosso objetivo é rebater a bola na parede, de modo que ela caia dentro do balde. Vamos tentar? O tênis é uma modalidade paralímpica. Então agora, que tal a gente fazer ele sentado em uma cadeira? E ainda, como o nosso desafio pode ser feito em casa, com uma frigideira. Vamos tentar? Esse foi o primeiro vídeo da nossa série de desafios olímpicos. Compartilhe com seus amigos e seus familiares. Acompanhe as nossas redes e fiquem de olho nos próximos desafios. Acompanhe as nossas redes e fiquem de olho nos próximos desafios. Acompanhe as nossas redes e fiquem de olho nos próximos desafios. Acompanhe as nossas redes e fiquem de olho nos próximos desafios. Acompanhe as nossas redes e fiquem de olho nos próximos desafios. Acompanhe as nossas redes e fiquem de olho nos próximos desafios.